a reunião ordinária da tarde desta terça-feira. Quem coordena os trabalhos é o deputado Antônio Carlos Arantes e, neste momento, o deputado Bruno Engler faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Presidência do deputado Cristiano Silveira. Às 14 horas e 10 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Gustavo Santana, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Carlos Henrique, segundo o secretário, nas funções de primeiro secretário, lê a correspondência constante do ofício número 7 de 2019, encaminhando a prestação de contas do Tribunal de Contas relativo ao exercício de 2018, do presidente do Tribunal de Contas e de ofício. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei e números 613, 633 e 634 de 2019, os requerimentos números 647, 752 a 770, 772, 779, 782 e 783 de 2019. E os requerimentos ordinários números 360 e 362 de 2019, deixando de ser recebido nos termos do inciso 4 do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do regimento interno. O requerimento número 771 de 2019. São também encaminhadas ao presidente comunicações das comissões do trabalho e de direitos humanos. A seguir, a presidência registra a presença nas galerias de alunos do curso de Direito da Faculdade Arnaldo, de Belo Horizonte. Proferem discursos dos deputados professores Lineu, Vigílio Guimarães, Cleitinho Azevedo, delegado Eligrilo e Coronel Henrique. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisões, duas, determinando a anexação do projeto de lei número 2428-2011 ao projeto de lei número 592-2019 por guardar em semelhança entre si e reformando a decisão da presidência proferida em 4 de abril e determinando a anexação do projeto de lei número 5.494-2018 ao projeto de lei número 873-2015 por guardar em semelhança entre si. Informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 647-752-755-758-762-764-765-767-769-772-773-777-779-2019. Dá a ciência das comunicações hoje apresentadas e defere o requerimento ordinário número 362-2019. Neste passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 16 às 14 horas anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Em discussão, a ata. Para discutir, deputado Brau e o Brás. Obrigado, senhor presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados. Gostaria nessa oportunidade de enfatizar um assunto de grande importância para o nosso Estado, que é a situação da fábrica da Mercedes-Benz em Juiz de Fora. Como todos sabem, eu sou da Zona da Mata, nascida em Muriaé, e Juiz de Fora é para nós uma referência econômica. Isso no cenário das 144 cidades que compõem a Zona da Mata Mineira. No dia 10 de março, um domingo, vi a manchete do portal O Tempo, que noticiava possível fechamento da fábrica da Mercedes-Benz em Juiz de Fora. Preocupado com a notícia, fiz contato com a fábrica, usando de meus contatos na unidade de São Bernardo do Campo, onde trabalham os principais gestores da marca no Brasil. No dia 12 de março e do 3, terça-feira, conseguimos reunião com três executivos da fábrica na sede em São Bernardo do Campo, ressaltando a importância de nós mineiros tomarmos conhecimento do assunto em pauta. No entendimento técnico dos gestores da Mercedes-Benz do Brasil, eles analisaram a solução que a melhor atenderia aos interesses da linha de produção. O que eu vi foi que os caminhões montados em Juiz de Fora recebem componentes da fábrica produzidos em São Bernardo do Campo e os caminhões voltam prontos para São Bernardo. Em uma reorganização fabril, a Mercedes-Benz passaria a montar os caminhões em São Bernardo e manteria a produção das cabines em Juiz de Fora, contando com o avançado processo de montagem e pintura, até porque as instalações fabrilhas em Juiz de Fora contam com tecnologia exclusiva que não existe em São Bernardo. É normal que nós, deputados, estejamos preocupados com o fechamento de uma fábrica tão importante como a da Mercedes-Benz em nosso Estado. Juiz de Fora realmente perderia muito se essa fábrica fosse fechada. Mas o que eu tenho a dizer aqui, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, é que a fábrica não será fechada e ainda poderá incorporar novas atividades ao longo do tempo, complementando as da fábrica de São Bernardo do Campo. Assim, continuaremos trabalhando com os bom mineiros que somos, buscando os interesses de nosso Estado, usando os nossos conhecimentos para conseguir contatos que sejam produtivos na solução desses problemas. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Não havendo retificação da ata, dou-a como aprovada pela ordem. Não havendo... Tá, vou passar para ele. Não havendo... Você quer discutir a ata, deputado? Não. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Antes, porém, pela ordem, deputado Douglas. Senhor presidente, eu apresentei um requerimento na casa hoje, requerimento 858, barra 2019. Na semana passada, nós tivemos um pronunciamento da Minas Arena, empresa que é responsável pela gestão do Mineirão, desde a época em que a Copa do Mundo aconteceu aqui no país. E, naquela ocasião, a Minas Arena ameaça o Cruzeiro Esporte Clube, inclusive dando um ultimato no Cruzeiro, segundo a Minas Arena, por causa de uma dívida que já se arrasta há algum tempo e que, se o Cruzeiro não quitar, o contrato será rompido. O que acontece? Eu estou apresentando aqui esse requerimento através da Comissão de Defesa do Consumidor e também apresentando um requerimento solicitando algumas informações ao governo do Estado, perguntando em quais moldes foram realizados o contrato Minas Arena do Mineirão, qual foi o valor investido pelo Estado nas obras referentes a este contrato, solicitando também envio de cópias dos documentos que culminaram com a celebração desse contrato aqui para casa, perguntando também, o governo ainda direciona valores ao Mineirão e por quê? Essa pergunta ao governador Romeu Zema, se os valores cobrados pela Minas Arena em relação aos clubes de futebol encontram-se em conformidade com os valores de mercado ou estão elevados? Deputado João Leite, a informação que eu tenho é que a Minas Arena cobra três vezes a mais o valor de uma manutenção no campo de futebol do que o Cruzeiro e o Atlético pagam para manutenção dos seus campos dentro dos seus respectivos CTs. Estou perguntando também aqui, se os valores cobrados pela Minas Arena encontram-se em conformidade, qual o valor cobrado para manutenção do campo de futebol no centro de treinamento do Atlético e também do Cruzeiro para fazer esse comparativo para saber se a Minas Arena ela se utiliza do fato de ser a gestora do estádio para cobrar valores exorbitantes e aqui também requer após estudo de viabilidade e aí é o ponto mais importante. Segundo as informações que nós temos, o governo do estado ainda coloca milhões todos os meses para manutenção do Mineirão. O que eu estou sugerindo aqui com esse requerimento? Aproveitando o momento que a Minas Arena se diz insatisfeita da relação com o Cruzeiro Esporte Clube e sabendo que o Atlético Mineiro inicia a construção do seu estádio e os trâmites legais, nós estamos pedindo ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para que estude a possibilidade do rompimento do contrato com a Minas Arena e para não haver dano para a empresa porque ela, é claro, quando assinou esse contrato com o governo de Minas, ela queria ter o seu retorno já que ela diz ter investido milhões na construção do estádio. Nós estamos solicitando ao governo que estude uma nova concessão para a Minas Arena, que não seja no futebol. Quem sabe uma concessão ou então faça um novo contrato de uma forma que haja um acordo legal para que ela não fique no prejuízo. Mas, em minha opinião, a Minas Arena não pode continuar à frente do maior estádio de Minas Gerais porque ela está se sentindo no direito de simplesmente colocar a faca no pescoço dos clubes mineiros e ali ditar as regras que ela acha que são as regras corretas. Lembrando que o que está nos motivando a fazer esse requerimento é o fato de Cruzeiro e Atlético estarem pagando muito alto para jogar no Mineirão e isso está fazendo com que o torcedor pague um valor mais alto no seu ingresso. E aqui eu estou fazendo a solicitação para que o governo abra, na verdade, ou um chamamento público ou uma licitação e pergunte qual equipe de futebol no estado de Minas Gerais tem o interesse de assumir a gestão do Mineirão que seria um contrato parecido com o que aconteceu no Rio de Janeiro onde que o governo do estado falou, olha, nós não queremos mais que esse contrato continue com uma empresa nós queremos que Flamengo e Fluminense administrem o estádio do Maracanã então nós estamos aqui fazendo essa sugestão esse requerimento e pedimos ao governador do estado que olhe com muita atenção com muito carinho porque esse rompimento do Cruzeiro com a Minas Arena quem é prejudicado não é só o Cruzeiro quem é prejudicado é o torcedor de Belo Horizonte o torcedor de uma forma geral e que vai chegar também ao Atlético porque a Minas Arena se sente no direito de fazer o que ela quer e peço mais uma atenção também essa obra do Mineirão veio lá da época da Copa do Mundo lá no Rio de Janeiro já ficou comprovado que teve dinheiro desviado dinheiro público desviado temos que ter uma investigação através da CPI que já foi solicitada nessa casa para saber se no Mineirão não teve desvio também para mim a Minas Arena ela deve abrir mão dessa administração do Mineirão e o governo que deve propor esse acordo obrigado senhor presidente não não tem mais com a palavra o primeiro curador do dia deputado João Leite senhor presidente deputado Carlos Henrique deputado Marília Campos senhores deputados telespectadores da TV Assembleia eu queria parabenizar aqui a fala deputado Braulio Brás deputado Braulio traz a notícia importante para nós que a permanência da Mercedes Benz em Minas Gerais essas últimas semanas uma boataria tomou conta de Minas Gerais da saída das da Fiat da Mercedes todas sairiam de Minas Gerais interessante que a Fiat um pouco já saiu não é nós perdemos o único carro que é vendido da Fiat hoje que são os jipes são produzidos em Pernambuco foi um presente que o ex-presidente Lula deixou para Minas Gerais ao aprovar no apagar das luzes do seu governo uma desoneração de impostos para Pernambuco e tirar a parte boa da Fiat de Minas Gerais fazendo nosso ex-governador Rondon Pacheco tremer no túmulo foi uma derrota para Minas Gerais e hoje nós estamos colhendo essa ação do ex-presidente Lula que prejudicou Minas Gerais e muito além disso o Sérgio Gabriel da Petrobras tirou o polo acrílico de Ibirité e levou para Salvador assim agiu o PT naquele governo do ex-presidente Lula prejudicando Minas Gerais mas eu queria falar da ida do presidente Agostinho Patrus filho a Brasília eu o acompanhei tivemos uma agenda importante em Brasília a primeira agenda na CNT acompanhados pelo deputado Bilac Pinto encontramos com o presidente do CNT presidente Vander e é interessante a leitura que a CNT faz deputada Marília Campos da retomada ferroviária em Minas Gerais alguns mais apressados dizem que nós perderíamos muito na rodovia e os caminhoneiros perderiam e a visão da Confederação Nacional de Transporte é totalmente contrária ela acha ela pensa e tem os números que a gente teria na verdade mais possibilidade de transporte nós teríamos o modal ferroviário ativando muito o modal rodoviário porque o trem ele não entra lá numa fábrica quem tem que fazer esse transporte para o embarque para os portos de embarque são os caminhões nós teríamos um crescimento na oferta de fretes ao contrário do que nós temos hoje depois nós estivemos na NTT deputado Amarilha certa vez a gente presidindo juntos a comissão de ferrovias estivemos na NTT estive lá novamente com o diretor seu Mário Rodrigues foi impressionante o encontro o sonho social-democrata de concessão com agências reguladoras na prática não dá certo porque as agências reguladoras elas não regulam absolutamente nada na verdade elas atendem um anseio político de um governo de um partido daquela hora e se esquece completamente do poder legislativo e especialmente da população seu Mário falou comigo com todas as letras que ele ia atender o pedido do governo que ele não atenderia outro pedido mas eu falei mas o senhor não é o regulador o senhor não tem que ouvir o poder legislativo ouvir a população brasileira não eu vou acompanhar o governo então neste momento antecipação da renovação da concessão ferroviária ela depende de um parecer uma votação do conselho da NTT para que o relatório seja encaminhado ao tribunal de contas da união deputada Marília vai lembrar bem querido deputado sargento Rodrigues que sempre apoiou nosso trabalho na comissão de ferrovias manifestando dando a presença dando coro na nossa comissão vai lembrar também que o técnico do tribunal de contas da união que esteve aqui ele apresentou para todos nós diversas irregularidades no relatório apresentado pela agência nacional de transportes terrestres ele é contra Minas Gerais porque esse relatório ele aceita o chamado financiamento cruzado que tem hoje uma ação de inconstitucionalidade sobre a mesa da ministra Carmen Lúcia dizendo que o financiamento cruzado quer dizer fazer ter uma concessão no estado e usar o dinheiro da outorga em outro estado é inconstitucional é isso que nós aguardamos do parecer da ministra Carmen Lúcia mas a agência nacional de transportes aprova isso no seu relatório o tribunal de contas da união já se manifestou não pode se a concessão é no estado a outorga tem que ser destinada para aquele estado interessante que com todas as letras o diretor da NTT fala comigo o senhor tem que entender que a outorga é para o caixa único e eu disse para ele o senhor tem que entender que nós somos uma federação nós acabamos com o império no Brasil porque as províncias não tinham nada não tinham nenhum poder Minas Gerais não é mais uma província nós não aceitamos está muito claro na nossa constituição está muito claro que Minas Gerais tem o seu direito não é possível aceitarmos mais 40 anos de concessão para a Vale do Rio Doce transportar minério da região metropolitana de Belo Horizonte para o porto de Vitória o porto que é dela e não pagar deputado Guilherme nem um centavo de ICMS fica para Minas Gerais a poluição fica para Governador Valadares os atropelamentos dos conflitos urbanos fica aquele calor produzido por 130 vagões carregando minério que passam a todo momento para o Governador Valadares passam pelo Vale do Aço de Minas Gerais e essa vale cada vez mais empoderada no Estado de Minas Gerais eu nunca vi uma empresa ter mais poder do que o Governo Federal mais poder que o Governo de Minas Gerais mais poder do que os poderes escolhidos pela população brasileira isso é inaceitável e agora nós vemos e aí é a terceira eu quero ouvir o deputado Sargento Rodrigues já já mas eu quero dar esses outros dados para ele que na nossa agenda depois nós fomos para o encontro da bancada federal deputado Virgílio com o ministro da infraestrutura o ministro Tarcísio Freitas e o ministro primeiro fez a merchandise dele para a renovação da Previdência querendo ganhar toda a bancada de Minas Gerais que hoje é coordenada pelo deputado Diego Andrade mas estavam presentes a maioria dos nossos deputados de todos os partidos estavam presentes interessados estava o prefeito de Belo Horizonte senhor Alexandre Calil prefeito de Contagem Alex de Freitas prefeito de Ouro Branco Hélio Campos estavam todos lá presentes interessados nessa conversa o ministro então fez esse apanhado e depois disse para todos os deputados que no no acerto nacional que é fundamental que fosse feita a o escoamento de grãos do Centro-Oeste foi no momento que eu interrompi o Centro-Oeste Mato Grosso especificamente produz 18 milhões de toneladas de grãos Minas Gerais 14 milhões porque falta para nós o modal ferroviário a gente não consegue deputado Virgílio tirar os grãos do Alto Paranaíbe do Triângulo porque o contorno da Serra do Tigre é feito a 19 km por hora estou falando do lugar que o deputado Eli conhece Eli Grilo conhece bem então nós não conseguimos tirar a nossa produção a gente não tira as nossas frutas do norte a gente não consegue tirar a nossa carne do mucuri e o ministro vem dizendo que 40 anos de concessão ferroviária para a Vale o dinheiro vai para o Mato Grosso do Sul eu falei com ele ministro me desculpe eu vou falar algo que eu e o senhor nós entendemos é guerra ministro nós não aceitamos essa retirar de Minas Gerais o que é direito nosso e aí nós continuamos a conversa e no final o ministro anuncia então um bi é claro está condicionado se a gente aceitar que a outorga vá para o Mato Grosso do Sul o governo federal dá um bi para o metrô do Calafate para o Barreiro e mais 3 bi de investimento nessa hora eu questionei novamente o ministro nós queremos outorga investimento e obrigação da Vale o senhor vai me falar que agora a Vale vai resolver conflito urbano lá em Governador Valadares depois de 20 anos colocando só cancela as pessoas sendo atropeladas o senhor vem me apresentar agora que nós vamos ter 3 bilhões para resolver os problemas da empresa essa empresa que explorou por 20 anos não pagou um centavo de ICMS para Minas Gerais ela agora vai ter 3 bilhões para resolver os problemas dela e Minas Gerais não recebe nada ah porque nós vamos fazer um viaduto em algum lugar é obrigação da empresa depois de 20 anos mamando nas tetas de Minas Gerais não é possível que nós vamos aceitar isso agora por fim antes de passar a palavra ao deputado sargento Rodrigues lembrar aqui o nosso vice-líder de governo antes de ontem no final da semana esteve o governador do Espírito Santo Casa Grande esteve lá com o ministro da infraestrutura conseguiu 500 quilômetros de ferrovia 500 quilômetros de ferrovia para o Espírito Santo imaginem foi lá conversou eu quero ver que hora que o governador de Minas Gerais vai lá nenhum secretário acompanha a gente a gente chama a gente avisa para o governo se o governador não liderar esse processo se o governador não falar para os deputados federais para os nossos três senadores onde está o governador para falar eu demorei a cobrar isso aqui da tribuna mas não aguento mais a gente chega em Brasília Minas Gerais a conta é que nós vamos perder só nessa nessa renovação da Vale 12 bilhões onde está o governador para ir lá liderar Minas Gerais cobrar eu ouço o deputado sargento Rodrigues quero cumprimentar vossa excelência deputado João Leite vossa excelência imprensa infelizmente faltou com a publicidade do empenho do zelo de todo o denudo da parte de vossa excelência que vem presidir na comissão pró-ferrovias desde o ano passado todo esse trabalho de paciência e de ouvir as pessoas envolvidas vossa excelência vem acumulando para que nesse ponto culminasse com esse primeiro eu diria essa primeira batalha vencida em relação ao governo federal e eu comungo com tudo que vossa excelência diz vossa excelência eu comungo e assino embaixo todas as palavras e quero dizer que os tentáculos da Vale são muito fortes deputado João Leite eu e os demais colegas deputados que estão participando da CPI a Vale tutela tudo e a todos ontem mesmo eu fiz um desabafo lá na comissão parlamentar de enquete infelizmente os tentáculos da Vale continua dentro do legislativo estadual dentro do governo do estado no governo federal no congresso a Vale é muito poderosa nesse sentido e nós temos que romper com isso romper gritando como vossa excelência gosta de usar essa expressão parabéns a vossa excelência e essa fala que vossa excelência coloca aqui o governador inclusive houve até uma crítica aqui por parte do vice-líder de governo que está aqui presente e eu achei até assim eu achei assim ela um pouco fora de mão quando deu inclusive uma cutucada do presidente do poder vossa excelência o presidente Agostinho Patruso estão de parabéns por ter ido lá e liderado esse processo e reunido com o restante da classe política mas o governador está distante o governador não conhece a classe política e ele continua em cima do palanque ele precisa sair de cima do palanque e entender que liderar o processo político e aglutinar essas forças políticas em benefício de Minas Gerais é um poder dever do governador não é favor não é simplesmente não andar de terno e gravata e dizer ah não eu rejeito isso ou aquilo e os recursos e a grandeza de Minas e as obras de Minas vossa excelência coloca uma crítica aqui muito contundente em relação a Vale e é a mesma que eu cobro lá olha eu cheguei eu vi uma matéria e o presidente qual que é a sua sugestão então presidente o presidente Agostinho Patrus está aí a resposta vossa excelência e o presidente Agostinho Patrus foram até Brasília estão preocupados estão à frente que era dever do governador do estado era dever dele estar à frente era dever dele cobrar com eu diria com mais eficiência com mais efetividade e com veemência do governo federal mas se ele continuar enclausurado no seu gabinete no ar-condicionado e apenas com meia dúzia de pessoas o cercando ele não vai conseguir fazer isso ele tem que ter um pouco de humildade o governador Romeu Zema tem que ter um pouco de humildade e entender que sozinho não vai mas se ele aglutinar as forças políticas a Assembleia caminha com ele vários deputados federais vários secretários mas ele precisa sair do conforto do ar-condicionado e dizer para que que veio não é simplesmente ficar nas redes sociais não vai trazer resultados não vai trazer efetividade parabéns a vossa excelência que a imprensa não deu o destaque mas vossa excelência é o pioneiro juntamente com os demais membros da comissão pró-ferrovia parabéns a vossa excelência obrigado presidente me consideria mais um minuto pois não eu transfiro esse minuto ao deputado Virgílio Guimarães quero ouvir com experiência muito rápido será um minuto não dá para compartilhar mais um minuto é só um registro que deputado João Leite muito oportuna a sua observação a respeito da posição subalterna que Minas Gerais assume mas eu creio que essa casa também podia fazer a sua parte nós temos um instrumental legislativo referente a questão tributária que pode chamar de guerra fiscal pode chamar de quem quiser mas nós podemos ter medidas também que recaiam sobre os veículos automotores que transitam por Minas Gerais o pagamento inclusive do ICMS de serviço de serviço de transporte nós não podemos esquecer ainda dentro de um minuto que o Mato Grosso do Sul cobra pelo trânsito do gás que vem da Bolívia ele tem um registro lá que como se o Mato Grosso do Sul importasse o gás reexportasse no momento que entra na fronteira do Mato Grosso do Sul tem medidas discutíveis do ponto de vista se seria correto ou não mas como retaliação como reação mineira nós temos um instrumental que poderia ser usado e oportunamente voltaremos a falar sobre esse tema dá um pedacinho da sua palavra deputada Marília a senhora poderia por gentileza numa parte da senhora ser dada no momento que o deputado Cristiano falar poderia por favor obrigado presidente muito obrigado que bom que o senhor vai dar esse tempo a deputada Marília que presidiu notavelmente a comissão de ferrovias também muito obrigado obrigado com a palavra o segundo orador escrito deputado Cristiano Silveira presidente eu vou conceder uma parte para a deputada Marília porque eu tenho depois uma fala a ser discorrida e acho que não poderei interrompê-la por causa do raciocínio então a Marília que já estava aqui na perspectiva de usar a fala concedo a parte agradeço deputado Cristiano e uso a palavra apenas em primeiro lugar para cumprimentar o deputado João Leite por essa defesa persistente dos interesses de Minas Gerais do nosso estado e tenho certeza que é um interesse para que o nosso estado se desenvolva se desenvolva do ponto de vista econômico e social mas queria deputado João Leite anunciar que na última reunião da comissão pré-ferrovias enquanto vossa excelência estava em Brasília nós estávamos aqui na comissão e naquela oportunidade eu dei a notícia de que São Paulo tinha tido autorização do Tribunal de Contas da União para fazer a renovação da concessão e o recurso da renovação totalmente aplicado no desenvolvimento na ampliação das ferrovias em São Paulo então dizer que eu compartilho dessa intervenção que vossa excelência apresenta porque falta articulação política no nosso estado para a gente defender de fato os interesses do estado de Minas Gerais e nessa reunião que nós tivemos aqui o representante do governo do estado esteve aqui e apresentou tirou da gaveta uma quantidade enorme de projetos de ampliação de ferrovias mas apenas retirou da gaveta está faltando o governo do estado colocar os projetos debaixo do braço e disputar os recursos em Brasília para aplicar em Minas Gerais parabéns pela luta nós estamos juntos muito bem presidente eu queria iniciar minha fala comentando matéria jornalística do dia de ontem da TV Record o repórter Eduardo Costa ele fazia uma matéria sobre a CEMIG e durante a matéria ele trouxe comentou a existência de cargos comissionados naquela empresa e referia-se à época do governador Fernando Pimentel citando a existência de cargos comissionados indicados pelo governador Fernando Pimentel no mandato passado claro que isso é um expediente comum o governador eleito ele constitui a sua equipe a contendo do perfil e do compromisso com aquele plano de governo que foi vitorioso então o governador não fez nada que fosse anormal ilegal e moral contra a administração pública ocorre que na mesma matéria ele continua tratando a CEMIG e já entra sobre a questão da operação da Polícia Federal a operação e o vento levou que está na quarta fase da operação descarte onde teriam sido desviados 850 milhões da CEMIG pela empresa Renova Energia bem da maneira que o repórter coloca fica aparecendo que esse fato ocorreu em decorrência da gestão do governador Fernando Pimentel e acaba de alguma maneira talvez se esqueceu omitindo a informação de que esta operação diz respeito a atos cometidos anterior a 2015 ou seja no governo passado então as investigações não dizem respeito ao governo de Fernando Pimentel dizem respeito a partir de 2015 para trás ou seja nos governos anteriores então eu estou fazendo aqui essa fala que às vezes alguém desavisado assistindo a matéria não tem essa informação de que esta operação acusa investiga indícios de corrupção que ocorreram no governo passado e não no mandato do governador Fernando Pimentel a outra parte da minha intervenção de hoje presidente é sobre a rádio confidência eu quero elogiar a todos que participaram da última audiência eu não estava em Belo Horizonte então não pude comparecer a nossa assessoria acompanhou a audiência e também elogio aqui a participação do governo o governo mandou representantes que estiveram presentes na audiência e a rádio confidência ela é um patrimônio do povo de Minas Gerais a rádio confidência é uma das poucas deputada Marília que consegue chegar a locais onde a maioria das emissoras FM não chegam as ondas AM são ondas longas e a rádio confidência ela tem na sua programação programas que estão no ar até hoje desde há 80 anos e são programas que nós que atuamos muito no interior sabemos a função a importância que tem não só na área de entretenimento mas também na área de informação jornalística então a rádio confidência além de ser um patrimônio de Minas Gerais é acima de tudo um veículo muito importante que cumpre uma expressiva função social se ocorrer o que está sendo sinalizado mais de 30 funcionários estarão fora da rádio confidência o governo sinaliza de maneira simpática a modular a condição desses trabalhadores poderiam optar para um PDV ou então até mesmo remanejamento uma reciclagem para atuar em outras áreas do governo então o governo sinaliza no esforço de poder inclusive aproveitar esses funcionários bem se a rádio confidência tem relevância tem importância social e se o governo tem a boa vontade de tratar a condição dos trabalhadores eu entendo que não é inteligente doutor Eli o fim da rádio confidência o governo cita um decreto à época presidenta Dilma que dizia da transferência das rádios AM para FM mas o decreto ele prevê uma condição distinta para as rádios que tem longa amplitude que atuam de maneira muito abrangente aplicaria então esta regra para as emissoras de AM que tem uma abrangência muito local mas a rádio confidência é uma das poucas no Brasil que tem uma dimensão extremamente vasta da cobertura do seu sinal então eu queria aqui fazer essa referência que seria uma fala que eu faria na audiência mas eu faço aqui agora para os colegas que eu acho que nós podemos temos toda a condição de discutir a manutenção da rádio confidência em Minas Gerais bem continuando também nesta linha então da questão da cultura eu protocolei uma proposta de emenda a reforma administrativa para a gente começar o debate aqui qual que é a proposta que o governo que seja garantido a manutenção da secretaria de cultura e da secretaria de turismo no primeiro momento a gente imagina que possa não haver grandes impactos fazendo a fusão dessas duas secretarias mas quando você começa a conversar com quem é afetado diretamente pela política pública dessas áreas você começa a compreender que há distinção eu estive reunido com o fórum mineiro de cultura e estive reunido e conversei também com o Roberto Luciano que é presidente da federação de convention visto os birô de Minas Gerais um grupo atua na questão da cultura o outro grupo na questão específica do turismo bem na questão da cultura eu não sei se os colegas deputados sabem mas num orçamento de 90 bilhões de reais o ano passado o gasto com a secretaria de cultura ficou em torno de 41 milhões de reais em 2018 em termos financeiros deputado sabe o que significa 0,046% 0,046% o estado de Minas Gerais é um estado que tem muita expressão cultural essa expressão se traduz no número de museus que nós temos um dos estados com o maior número de museus das suas bibliotecas públicas dos eventos e atividades culturais do número expressivo de monumentos prédios históricos tombados inclusive temos aqui do ponto de vista histórico o maior número de acervos tombado pela Unesco no Brasil ou seja o estado também tem agora o seu plano estadual de cultura e aderiu ao sistema nacional de cultura dito isso e olhando aqui quais são os valores de impacto orçamentário da secretaria de cultura no ano anterior penso que isso não está muito diferente para 2019 nós estamos falando de um pacto de 0,46 0,046% do orçamento se o governo faz uma reforma administrativa no esforço de haver economia que ela seja expressiva e significativa neste sentido estou entendendo que é aquilo que nós podemos chamar de economia porca porque você vai fazer a fusão de duas secretarias e a capacidade a prerrogativa e prioridade na gestão da política pública entendo eu há de sumir o outro ponto que eu quero tratar e aí falando da questão da secretaria de turismo é a despesa o orçamento executado o ano passado com a secretaria de turismo foi apenas de 8,5 milhões de reais e olha que era o nosso governo esse dado eu não tinha se não tinha cobrado o governo que tivesse aportado mais recursos pela relevância que tem olha que foi o nosso governo apenas 8 milhões isso significa deputada Leninha 0,0089% 0,0089% quase insignificante diante do orçamento do estado geral e o que nós temos em termos do turismo em Minas Gerais o estado recebeu em 2017 segundo a M2 56.500 turistas o embarque e desbarque nos aeroportos mineiros chegou a 5.574.600 passageiros quase 6,20% do total do país Minas é o quarto estado maior fluxo de voo doméstico Minas tem 1.656 agências de turismo registradas 996 meios de hotelaria 2.125 transportadoras registradas ao segundo estado com este número o estado conta ainda com 257 empresas organizadoras de eventos 11% total nacional Minas segundo a RAIS em 2017 tem um total de 63 mil estabelecimentos turísticos 12% o número de empregados no setor era então 381.369 8.10% de todas as atividades econômicas mineiras a renda total das pessoas atingiu 613 milhões de reais então veja que os números são números expressivos são números grandes e eu continuo o fluxo turístico total no estado foi de 26 milhões de pessoas e a receita que veio desta economia deste tipo de negócio alcançou mais de 16 bilhões dinheiro novo e a vista que entrou no estado olha o que eu estou dizendo de um volume muito expressivo da atividade econômica gerada no turismo diante do impacto financeiro tão pequeno então essa política precisa ser fomentada e o nosso campo de crescimento tenho certeza que ainda melhor e vejam vocês a taxa de investimento de Minas foi de 0,04% para cada 1 bilhão de reais da receita global do estado Minas investiu apenas 40 mil reais no turismo em 2018 o investimento em promoção que nós fizemos foi de menos de 400 mil reais quando vocês analisam o estado do Pernambuco por exemplo foi de 46 milhões de reais então Minas tem um puta potencial turístico mas não está fazendo o investimento que precisa ainda que fosse na lógica do turismo estar em outro local que não junto com a cultura ele deveria estar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Indústria e Comércio e não ligado à Secretaria de Cultura por essas informações aqui não é um debate não vou fazer o debate todo da emenda nós estamos apresentando uma proposta de emenda à reforma administrativa provando que não há impacto financeiro significativo e há relevância na política pública no fomento na gestão expressiva na manutenção dessas duas secretarias e por fim quero falar aqui também que nós protocolamos uma proposta de emenda à Constituição assinada por mais de 50 deputados aqui da casa para que o governo não retém os recursos da FAPMIG 1% e os recursos da UENG e Unimontes 2% que é aquilo que está preconizado na Constituição Mineira apresentamos a emenda para que os recursos não possam ser retidos os deputados assinaram e agora nós vamos contar com o voto dos demais colegas e aqui presidente eu quero falar para poder encerrar sobre a questão da escola em tempo integral são 111 mil alunos na escola em tempo integral são 9 mil professores abrangidos no programa escola em tempo integral aqui que eu escutei a semana passada e presidi os trabalhos dessa casa eu escutei dos deputados do PT aos deputados do PSL dos de direita até a esquerda e do centro quase que unanimidade da Assembleia Legislativa de Minas contrária ao fim da escola em tempo integral o governo fala que vai manter alguma coisa talvez um terço disso aí considerando os alunos de baixa renda mas o que nós queremos e os deputados foram claros nisso nas audiências e aqui no plenário nós queremos a manutenção do projeto de escola em tempo integral pela relevância social que tem pela relevância educacional que tem se o governo precisa fazer economia que faça economia nos carros comissionados da fazenda eu tenho dito isso aqui consome mais de 50 milhões de reais nomeou mais de 600 cargos se o governo quer fazer precisa de caixa vai brigar pela lei candir que nós temos dinheiro a receber a divina da lei candir faça a revisão dos incentivos fiscais mas o governo ataca nas políticas que cuidam dos alunos dos estudantes da educação dos mais pobres retém o dinheiro da FAPMIG das bolsas de iniciação científica são 400 reais apenas de bolsa mas que afetam 5 mil alunos que tem isso como a condição de permanência na universidade nos institutos federais ataca a FAPMIG ataca os bolsistas e ataca agora a escola em tempo integral eu não acredito nisso o governo não pode começar dizendo que é tudo novo e mantém tudo que é velho falou que não ia usar aeronave usa aeronave falou que não ia ter não ia pegar salário no começo do mandato está recebendo salário falou que não ia usar palácio está usando palácio falou que tudo que ele disse que ia acabar ele mantém e é aquilo que o povo não quer e aquilo que não foi dito que ele faria na campanha as pessoas não sabiam disso o povo negro não sabia está fazendo então eu queria aqui fazer um apelo aos deputados que são da base do governo que não é possível que a casa vai aceitar tramitar qualquer matéria aqui sem que o governo reveja esta medida que foi que é acabar com a escola em tempo integral de maneira geral e restrita bem presidente só um minuto para poder encerrar eu queria aqui dizer para os colegas que a assembleia ela precisa assumir o seu papel de fato como poder legislativo e ela precisa dizer para o governo qual vai ser a agenda que nós queremos para Minas Gerais o governador tem toda a autonomia prerrogativa de trazer as suas propostas a sua agenda do seu projeto mas cabe a essa casa moderar moderar nessas medidas aqui nós falamos das perdas que nós estamos tendo que o governo anuncia e não são simpáticas veja que o governo agora anunciou indicar a nossa secretária de educação para o conselho da Taesa a companhia energética de Minas Gerais criticava muito esse expediente e vai agora passar a utilizá-lo não estou dizendo que está errado outros governos o fizeram mas estou dizendo que o discurso era um e agora a prática tem sido outro então eu acho que é o momento do governo sentar a cabeça respirar ouvir os deputados ouvir a experiência de quem o tem porque não é porque foi eleito que é o dono da verdade nós aqui os deputados que foram eleitos também são representantes democráticos pelo mesmo povo mineiro e nós temos muito a contribuir se souber nos ouvir obrigado presidente restam minhas palavras obrigado deputado Cristiano próximo orador escrito deputado Sargento Rodrigues eu quero sair lá Rodrigo vem não o direito tem explicação vai lá no ar põe aí senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas público que nos assiste pela TV Assembleia gostaria que inclusive os colegas deputados que vão me suceder aqui na tribuna a deputada Beatriz Cerqueira deputado André Quintão pudesse acompanhar aqui a nossa fala ontem deputado André Quintão deputada Beatriz Cerqueira deputada Marília Campos tivemos mais um dia de trabalho extenso ouvindo as pessoas na comissão parlamentar de inquérito da tragédia criminosa de Brumadinho e se os colegas deputados e deputadas acessarem o portal aqui da Assembleia vão captar exatamente o sentimento porque a assessoria de imprensa aqui do Poder Legislativo soube captar de forma muito eu diria perspicaz o sentimento dos deputados que lá acompanham a comissão parlamentar de inquérito pelo menos a maioria dos deputados tanto esse deputado o deputado André Quintão a deputada Beatriz Cerqueira e o deputado Bartô a retranca da matéria depoimentos não convence os deputados da CPI da barragem e ali na comissão parlamentar de inquérito nós temos um requerimento que está assinado inclusive por seis deputados que no meu entendimento o secretário não poderia ter vindo ontem eu deixei isso consignado no início da minha fala e no final o secretário Germano Vieira não poderia ter vindo aqui na condição de simplesmente ouvinte por quê? porque as licenças passaram pela secretaria dele o superintendente da SUPRE o senhor Rodrigo Ribas não poderia vir aqui inclusive deputada Beatriz Serqueira a mesma impressão que eu tive tiveram também os familiares o moço estava sentado no plenarinho e com um sorriso no rosto estampado diante de familiares que estavam ali esse tal de Rodrigo Ribas me causou espanto enorme os familiares com os nomes com as faixas estendidas pedindo pelo amor de Deus ao poder público com a explicação pedindo serenidade na investigação pedindo pelo amor de Deus olha ateste se o meu filho se o meu pai se a minha mãe se o meu irmão realmente faleceu para que a gente possa tomar as providências os depoimentos realmente não convenceram porque quando nós ouvimos deputado André Quintal a senhora Maria Tereza Corujo que é representante da sociedade civil no COPAN que deu uma contribuição muito expressiva aos trabalhos da CPI a fala foi completamente diferente e a deputada Beatriz Serqueira no final do trabalho teve a percepção clara deputado André Quintal assim como vossa excelência teve e eu tive e o deputado Bartô eles vieram preparados para rebater a fala da senhora Maria Tereza que não votou pelo licenciamento da barragem B1 do Córrego do Feijão em Brumadinho exatamente a barragem que estourou e o mar de lama mais uma vez da vale matou quase 300 pessoas naquele episódio do dia 25 de janeiro as falas dos representantes da SEMAD da Secretaria do Meio Ambiente não convenceram nenhum deputado mas a gente sabe que eles também tem seus tentáculos aqui tem seus informantes aqui que municiaram eles de informação ou melhor de várias informações para que eles viessem aqui deputado Amarília Campos contrapor a única pessoa que a sociedade civil tem que é a senhora Maria Tereza lá no Copan porque a própria composição do Copan que é a da atividade minerária a câmara de atividade minerária ela é vota vencida em todas nenhum pedido de licença da Vale foi reprovado por essa câmara primeiro por causa da composição da secretaria de governo e aí entre governo e sai governo e eu não estou falando do governo A, B ou C eu estou falando de governos e a crítica é a todos esses governos inclusive os anteriores ao atual e a visão do atual é a mesma entre governo e sai governo eles estão preocupados com a arrecadação do ICMS de quanto vai entrar de ICMS nos cofres do Estado e o resto que se lasque as vidas que se lasque o governador Romeu Zema teve o disparate de dar uma entrevista ao jornal Tempo publicado no sábado próximo passado dizendo que o Estado não falhou o governador não tem a noção sequer do que ele chama de Estado o Estado falhou gravemente porque a SEMAD ontem ficou claro deputada Beatriz Serqueira que eles queriam o tempo todo dizer olha nós não somos responsáveis pela fiscalização da segurança das barragens nós fazemos apenas a licença ambiental como se eles não tivessem nenhum tipo de responsabilidade deputado Carlos e a forma que o senhor Rodrigo Ribas apresentava aquilo que era de competência da SUPRE mas parecia que ele era um representante da Vale trazendo informações do jeito que ele colocava as coisas lá na comissão parlamentar de inquérito não faço um apelo aqui ao deputado André Quintal ao deputado Beatriz Serqueira ao deputado Cárcio Soares ao deputado Bartô ao deputado Glaico Franco para que na próxima reunião da comissão parlamentar de inquérito nós possamos votar o requerimento que já foi recebido de convocação do secretário Germano na condição de testemunha do senhor Rodrigo Ribas na condição de testemunha e também do subsecretário todos da SEMAD para prestar o depoimento advertido na forma da lei como testemunha porque é assim que eles deveriam ter sido ouvido ontem mas infelizmente infelizmente os tentáculos da Vale continuam em todos os lugares infelizmente interesses não republicanos continuam ainda rodeando a própria Assembleia e a própria comissão parlamentar de inquérito Deus queira deputado André Quintal com a minha paciência não se perca nesse processo porque na hora que eu perder a paciência eu vou começar a falar um português mais claro na comissão parlamentar de inquérito então esse requerimento tem que ser votado eles tem que vir aqui convocados na condição de testemunha o senhor Germano secretário em 2014 eu fiz a leitura deputado André Quintal ele fez uma moção dizer que estava preocupado com as formas de licenciamento o impacto preocupado com a segurança das pessoas e aí depois isso é presidente Carlos Henrique depois já há uma aceleração do processo de licenciamento ambiental e a fala deles é como se não tivesse acontecido nada parece que não morreram até o presente momento 129 pessoas e cerca de 50 pessoas ainda estão debaixo da lama da lama criminosa da Vale o deputado João Leite ocupou essa tribuna aqui mais cedo o deputado André Quintal para falar do aspecto da ferrovia da não contribuição da Vale em termos de tributos da concessão das ferrovias pela Vale o tanto que a Vale suga deste Estado e não retribui e entra governo e sai governo mas o pior deputado André Quintal que os tentáculos da Vale chegam ao ponto de tutelar as próprias vítimas os familiares eles querem encercar de todas as formas olha nós não podemos deputado André Quintal cometer o mesmo erro do passado ontem ao ouvir a Agência Nacional de Mineração do Governo Federal eles trouxeram informação continua três funcionários três funcionários para fiscalizar 213 barragens deputado Carlos Henrique três e aí o cidadão chegou o representante o gerente chegou a falar que a fiscalização era criteriosa eu quase dei um quase dei um infarto sentado porque que criteriosa que fiscalização criteriosa você faz com três funcionários para 213 barragens depois de tomar o primeiro tranco ele vai e cai na realidade eu falo realmente nós não temos condições nós não temos estrutura logística nós não temos equipamentos nós não temos o número suficiente porque é assim tem que chegar e falar a verdade mas não o que que eles fizeram na semana nós não não temos servidores não temos técnicos vamos simplificar vamos simplificar o processo de licenciamento olha essa casa já cometeu um erro gravíssimo em 2016 ao votar o processo mais simplificado de licenciamento que culminou na lei 21972 a comissão parlamentar de inquérito tem como objetivo não só identificar as causas do rompimento da barragem e trazer a luz deputada Beatriz Sequeira como apelo da dona Juliana o rosto e os nomes dos responsáveis por essa tragédia criminosa nós temos o dever de buscar com todo o nosso empenho nosso trabalho os nomes quem sabe hoje o mandado de busca e apreensão executado pela polícia federal na casa do ex-diretor presidente sou Fábio Schwarzman em São Paulo quem sabe a polícia federal nos traz novos documentos importantíssimos para essa CPI nós não podemos e nós não podemos ficar com aqueles funcionários que estavam lá embaixo na ponta da linha deputado Beatriz Sequeira você lembrou muito bem ontem a rota de fuga o plano de evacuação que a Vale havia proposto se os funcionários que seguiram o plano da Vale foram mortos pela lama até isso a Vale é criminosa a Vale vem disparando alarme para intimidar as pessoas para retirar das suas casas até hoje na barragem do Fundão nenhuma casa foi construída nenhuma casa olha que nós estamos falando de 2015 então a comissão parlamentar de inquérito e eu quero aqui fazer um apelo a deputada Beatriz Sequeira deputada Nadek então e ao deputado Bartô obrigado pela fala Sargento Rodrigues nós já passa a vossa excelência nós precisamos quebrar sigilo bancário e pedir evolução patrimonial de algumas pessoas está sendo ouvidas nessa CPI essa CPI até agora está muito água de batata está muito morna o poder de autoridade judicial que tem uma CPI é para isso enquanto o delegado vai levar seis meses um ano para conseguir a quebra do sigilo nós fazemos com a leitura de um requerimento tem pessoas ali que precisa ser melhor investigada e quebrar o sigilo e pedir a evolução patrimonial nós não estamos dizendo que ele é culpado não nós estamos investigando porque é assim que funciona o inquérito policial essas pessoas que ao meu ver aceleraram o processo de licenciamento da Vale e deixou isso claro olha deputada Marília Campos o secretário de meio ambiente Germano ele convidou três representantes da Vale no final de dois mil e dezessete ou quatorze senhor quatorze e eles participaram como convidados para dar sugestões de como aperfeiçoar a legislação e simplificar sentou com o poder público e ontem ele foi rebater a ata que eu li que chegou até nós através da Maria Tereza foi contribuição dela ele veio querer rebater eu falei olha é muito simples se fosse democrático transparente e ético como o senhor está tentando defender por que o senhor não convidou os outros demais representantes por que não tornou isso uma audiência pública como nós fazemos na Assembleia quando a gente quer a contribuição sobre um projeto de lei simples tornar audiência pública com TV Assembleia com convidados com microfone mas não foi isso que eles fizeram a Vale tinha um lugar eu diria privilegiado a Vale tem um lugar privilegiado nos órgãos de fiscalização ambiental do Estado da União então nós devemos uma resposta me desculpe deputado Bartô vossa excelência tem a palavra eu peço o presidente que está ok não vai precisar de muito tempo não só falar que como foi estranho ver ontem todas aquelas pessoas que trabalharam no serviço público corroborando que a barragem estava estável estava tudo certinho todos os documentos ok tudo certinho tudo tranquilo todo mundo tranquilo e aí fica aquela indignação onde mostra que o Estado não consegue fiscalizar não consegue fazer uma coisa efetiva porque mesmo que se eles tivessem vamos supor que tivesse de má fé foi comprado e se tivesse de boa fé não tem uma competência suficiente para poder contestar a queda de uma barragem que estava clara então fica aqui a revolta com relação ao tamanho de um Estado que não consegue fazer nada e a gente começar a trazer o Estado para aquilo que deve ser feito que é punir as pessoas e assim as pessoas vão transformar fiscais de si mesmo obrigado eu quero corroborar com a fala do deputado Bartô e dizer que tem que haver uma punição exemplar se isso acontece lá nos Estados Unidos e outros países da Europa normalmente as penas as penas produzidas aplicadas pelo poder judiciário são penas de indenizações trilionárias para que eles sofram o poder do peso da mão do poder público o poder público está falhando a Assembleia está falhando o governo está falhando e o governo federal está falhando ah vamos cobrar a responsabilidade da Vale tá aí do Estado e do Estado e a Assembleia tem um papel importantíssimo nisso e eu quero continuar contando com o apoio e a firmeza do deputado André que então Beatriz Serqueira e o Bartô que mesmo como suplente tem dado a contribuição valiosa na CPI obrigado deputado sargento Rodrigues agora próximo orador escrito a deputada Beatriz Serqueira Boa tarde presidente boa tarde aos colegas parlamentares deputadas e deputados aos que nos acompanham aqui nas galerias ao público que nos acompanha pela TV Assembleia a minha intenção presidente nessa intervenção é dividir a minha fala em dois momentos eu quero falar exatamente do que foi a audiência de ontem que muito nos impactou mas antes me permita uma consideração que eu já fiz em outros momentos mas eu vou retomar eu recebi um vídeo que continha um recado de uma fala feita na Câmara dos deputados que não é correto quando eu subo essa tribuna ou quando eu peço a partes eu não saio discutindo a profissão dos outros eu não saio desqualificando ou desmoralizando a profissão do outro mas eu não sei que insistência algumas pessoas tem de desqualificar a minha profissão de desqualificar o professor de dizer daquilo que nós não fazemos e utilizar de uma tribuna parlamentar para isso situações de violência que a gente vive depois elas se reportam a isso porque quando se vêem pessoas públicas autoridades num processo permanente de depreciação de uma profissão então todo mundo pode agredir depreciar jogar cadeira na professora quebrar o braço da professora porque está valendo tudo então eu quero mandar um recado porque o recado veio de Brasília e eu estou devolvendo o recado para o deputado federal que numa fala completamente de quem não sabe a realidade da educação deputado federal é de Minas ele devia estar preocupado com o salário parcelado da professora com o 13º de 2018 que ela ainda não recebeu da professora que não tem piso salarial ou devia estar preocupado com as quase 10 mil demissões da escola de tempo integral que estão sendo promovidas nesse exato momento devia ter preocupado com os índices de adoecimento da categoria ou dos índices de violência que a categoria sofre que são de quase 50% por pesquisas feitas pelo Diaese essa é a realidade com as quais nós deveríamos nos preocupar com a quantidade de alunos dentro de uma sala de aula mas não 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 se preocupa com a realidade concreta com a vida concreta das pessoas deveria se preocupar com o Ipseng porque a cada 5 minutos todos os parlamentares recebem a notícia de um Ipseng de um atendimento que parou de ser feito porque o Ipseng não fez repasse ou seja se quer o atendimento daquilo que é patrimônio do servidor e da professora isso lhe é garantido mas o deputado ele não se preocupa com nada disso inclusive ele deveria se preocupar com a categoria que ele representa que a categoria que ele representa também está com salário parcelado está sem reajuste salarial não está com condições adequadas de trabalho aqui nós tivemos oportunidade de ver no instituto de criminalismo que falta pessoal nas reuniões da CPI faltam investigadores faltam bombeiros faltam períodos faltam servidores administrativos segurança pública também precisa também precisa de percepção e de atenção para resolver os seus problemas mas é isso a educação é um lugar comum que as pessoas que não entendem nada acham que tem o direito de dar palpite então estou devolvendo devolvendo o recado que um deputado federal aqui de Minas Gerais fez da tribuna ao desqualificar na sua fala porque dizer para um professor parem de fumar maconha e saia da casa da mamãe isso não é fala de um deputado federal isso não é fala de um deputado federal para um professor então eu estou aqui protestando e defendendo o professor que ele não quis citar o nome o professor era da cidade de Borda da Mata é um professor de filosofia tínhamos que ter mais aulas de filosofia nas nossas escolas porque talvez bobagens como essa não comporiam o pensamento das pessoas sobre uma educação no nosso país então quero dizer que os professores de filosofia são essenciais a nossa profissão é essencial e quem quer dar palpite sobre a nossa profissão vá na sala de aula mas não vai avisando não faz como nós fizemos na semana passada chegamos no instituto de criminalística para uma visita sem aviso prévio vai para conhecer a realidade vai para ver todo o contexto de onde os meninos comem das condições de trabalho da professora pergunta para a professora de quantos alunos a professora é responsável pergunta qual é o cotidiano pergunta quanto tempo ela demora para cuidar desse diário eletrônico pergunta a vida concreta das pessoas porque eles dizem daquilo que nós não fazemos e desqualificam a nossa profissão isso precisa ter um fim e toda vez que eu receber uma notícia de alguém tentando desvirtuar e desqualificar a nossa profissão eu virei aqui fazer a defesa da nossa profissão eu não desqualifico a profissão de ninguém eu respeito a profissão aliás até para que todas as profissões existam nós somos essenciais sem nós não tem delegado não tem assistente social sem nós não tem sargento sem nós não tem sem a gente não tem governador sem a gente não tem nada então é preciso que as pessoas compreendam isso se alguém está preocupado com a educação e está lá no congresso nacional vai discutir a revogação da emenda constitucional 95 que congelou os investimentos por 20 anos e impede investimentos estruturais vai discutir as condições das nossas escolas estaduais que a maioria não tem quadra de esporte que a maioria não tem laboratório que a maioria não tem cozinha a maioria não tem eu fui numa escola em que a cozinha Guilherme era numa sala de aula desativada uma sala de aula desativada adaptada para ser cozinha que os meninos comiam pelos corredores pelos cantos porque não tinha um um refeitório adequado então está preocupado com a educação conheça a realidade e não vem falar bobagem porque é tentar essa desqualificação permanente da nossa profissão ela é absurda então quero fazer esse registro em relação ao que nós ao que me chegou e toda vez que alguém em Brasília atacar a nossa profissão vai ter recado aqui pela Assembleia Legislativa também quero por fim presidente o presidente até a Mafalda até a Mafalda entrou na conversa a Mafalda que é um símbolo de mais de 50 anos de quadrinhos usou a Mafalda para desqualificar a educação porque a Mafalda estaria numa prova nem a Mafalda mais a gente respeita a Mafalda daqui a ponto que a gente chega para desqualificar uma profissão recado dado para o deputado federal que fez o que fez lá em Brasília eu quero agora tratar do segundo assunto que me trouxe essa tribuna eu ontem fiquei impactada com a reunião da nossa comissão parlamentar de inquérito porque das falas dos órgãos de fiscalização presentes me pareceu que a barragem sozinha num belo dia acordou e resolveu romper estava tudo bem estava tudo tão bem que até flores cresciam na barragem grama crescia na barragem então a barragem estava bem e aí num belo dia rompeu e que bom que tinha câmeras que pudessem filmar porque isso também nós escutamos lá durante a comissão parlamentar de inquérito não é possível que órgãos de fiscalização venham seja uma comissão parlamentar de inquérito ou a qualquer espaço num processo em que laudos não sejam sequer ditos porque eles sequer lembraram dos laudos vários problemas identificados por auditores fiscais que fazem a fiscalização identificaram que existiam diversos problemas que eu disse ontem durante a CPI o fator de segurança daquela barragem não era era um fator de segurança que nos causava que causava preocupação e ainda assim todos os atestados de estabilidade de licença etc. foram prontamente atendidos e para os órgãos de fiscalização tudo tinha sido corretamente feito então era como se eles não estivessem que estar ali contribuindo nos trabalhos da CPI foi um processo muito ruim porque os órgãos de fiscalização precisam ter um processo se eles não tem eles precisam passar a ter porque a licença é estabelecida através de um laudo de estabilidade então deram uma estabilidade aquilo que não estava estável e nós temos contas a prestar à sociedade e eu assumi presidente um compromisso de permanentemente fazer a leitura aqui daquelas pessoas que ainda não foram resgatadas da lama porque elas não estão desaparecidas elas estão lá e ontem 48 famílias gritaram por socorro ao estarem aqui conosco e antes de eu conceder a parte eu quero fazer a leitura de cada nome porque para nós os nomes são importantes porque são identidades são histórias são vidas ao lembrar dessas pessoas a gente não se esquece do crime e das criminosas são 48 famílias que permanecem aguardando que os seus entes sejam devolvidos para serem velados para serem enterrados e para viverem o seu luto as pessoas que ainda não foram devolvidas aos seus familiares e que foram enterradas vivas na lama são Aloísio Almiro Silva Angelita Cristiane Aroldo Ferreira de Oliveira Bruno Rocha Rodrigues Carlos Henrique de Faria Carlos Roberto Pereira Cristiane Antunes Campos Cristiano Jorge Dias Cristiano Serafim Ferreira Egilson Pereira de Almeida Elis Marina Costa Elisabete de Oliveira Emerson José da Silva Augusto Evandro Luiz dos Santos Francisco Ferreira dos Santos Geraldo de Medeiro Filho João Marcos Ferreira João Paulo Antino João Paulo Ferreira de Amorim Valadão João Tomás de Oliveira Joaquim Antônio de Figueiredo Juliana Creicimar de Resende Silva Leandro Barbosa da Silva Lecilda Lecilda de Oliveira Lúcia Miranda Luciano de Almeida Rocha Luiz Felipe Alves Luiz Carlos Silva Reis Manuel Messias Souza Araújo Márcio de Freitas Grilo Maria de Lourdes da Costa Bueno Max Elias de Medeiros Milton Xisto de Jesus Miraceibel Rosa Natália de Oliveira Couto Natália de Oliveira Porto Araújo Nilson de Lermando Pinto Noel Borges de Oliveira Olímpio Gomes Pinto Renato Eustáquio de Souza Robert Juan Oliveira Teodoro Rodrigo Miranda dos Santos Rogério Antônio dos Santos Rosária Dias da Cunha Tiago Tadeu Mendes da Silva Uberlândio Antônio da Silva Wagner Nascimento da Silva Andemar Paulo da Silva São estas as pessoas cujos entes ainda não seus familiares não receberam os seus corpos e não puderam velá-los nem enterrá-los Presidente quanto vale a vida? Para vale 10 milhões de reais ela apresentou um relatório em que cada vida valeria 10 milhões de reais e em que pese a vida não tem preço o senhor respondeu aí para vale tinha 10 milhões de reais mas em que pese ela dizer que cada vida seriam 10 milhões de reais ela ofereceu por cada vida que ela retirou 300 mil reais e ela inicia agora um processo avassalador de tentativa de manipulação de controle da situação de modo que as famílias se sintam pressionadas a aceitar o que ela oferece porque o contrário disso seriam anos e anos de demandas na justiça ela faz um processo em que ela precifica não reconhece o que ela precificou e faz um processo que se quer que até mesmo a lápide do trabalhador que está sendo sepultado ela tenta interferir e determinar como precisa ser feito é isso que as vítimas do crime da Vale em Brumadinho estão nesse momento vivendo e o relato dos trabalhadores sobreviventes é muito contundente porque diz quem seguiu o treinamento e a orientação da rota de fuga da Vale hoje não está aqui morreu só aqueles que não seguiram o treinamento da Vale sobreviveram ou tiveram alguma chance de lutar pelas suas vidas a Vale assumiu o risco a Vale para ela é mais barato correr o risco do rompimento de uma barragem do que investir em segurança ela diminuiu em 43% o seu investimento em segurança porque para ela valia mais a pena correr o risco de um rompimento do que ele impedi-lo porque depois do rompimento ela cuida de diminuir pelo menor custo porque é isso que ela está fazendo ela não sentou a mesa com trabalhadores e ministério público do trabalho ela não respeita as demandas que são encaminhadas pelos trabalhadores nós não temos acesso a todos os contratos e nem os sindicatos das empresas terceirizadas que são mais de 29 então a solidariedade que nós trazemos o tempo inteiro a este plenário precisa se traduzir num forte processo que puna essa criminosa por tudo que ela cometeu porque para nós a vida vale muito mais do que o que a Vale está tentando fazer com as nossas vidas no Estado obrigada deputado me perdoe mas eu não poderia não ler o compromisso que eu tenho de sempre lembrar das pessoas que ainda não foram entregues obrigada deputada Beatriz Serqueira próximo orador inscrito deputado André Quintão esporar de oito minutos presidente deputados deputadas no último dia 11 de abril de 2019 o governo federal presidente da república publicou o decreto decreto 9.759 que trata da extinção de mecanismos de participação da população em decisões de políticas públicas esse decreto extingue e estabelece diretrizes regras e limitações para colegiados da administração pública federal direta autárquica e fundacional e vejam bem a aplicação desse decreto aplicam abrangem colegiados instituídos por decreto e até aqueles que são mencionados em leis desde que as leis não tivessem estabelecido a indicação das suas competências ou dos membros que o compõem então veja bem mesmo aqueles conselhos criados por lei cuja lei não fala da competência e composição destes próprios conselhos este decreto extingue essa composição aqueles criados por decreto e aqueles criados por ato inferior na prática na prática isso atinge a extinção de conselhos comitês comissões grupos juntas equipes mesas inclusive de negociação fóruns e qualquer salas e qualquer outra denominação dada ao colegiado senhor presidente o governo federal presidente bolsonaro está dando um tiro um tiro num dos princípios mais básicos da constituição federal que é o princípio da combinação da democracia representativa com a democracia direta a constituição no seu artigo primeiro é clara em seu parágrafo único que o poder será exercido emana do povo e será exercido diretamente e ou por seus representantes esta combinação da democracia representativa e participativa deu origem em leis em conquistas em formas de gestão compartilhada exatamente a estes instrumentos que estão sendo revogados por decreto presidencial nós não podemos nos submeter a essa atitude arbitrária autoritária antidemocrática que fere a nossa constituição de 88 nós precisamos discutir imagine se a moda pega imagine se o mesmo começa a acontecer em outros estados e municípios então nós iremos fazer esse debate aqui na assembleia aprovamos na tarde de hoje um requerimento de minha autoria em nome da bancada do PT e de partidos do bloco que neste assunto compartilham conosco na comissão de participação popular para discutir uma forma de reagir a esta medida esta medida no fundo quer enfraquecer a política pública quer enfraquecer a participação popular quer enfraquecer os movimentos sociais quer enfraquecer os processos coletivos decisórios nós não podemos admitir esta é uma construção que se iniciou antes mesmo da constituição de 88 que se iniciou na luta contra a ditadura e pela redemocratização que culminou na constituição cidadã de 88 nas suas leis regulamentares a constituição que universalizou políticas públicas que descentralizou as políticas públicas que criou mecanismos de participação popular a proliferação destes mecanismos não significa letargia ou entrave para os processos decisórios trata-se de outra questão a gestão eficiente efetiva ela pode muito bem se comprometer com processos participativos e os próprios processos participativos podem e devem ser aperfeiçoados mas não é justo que apenas uma caneta defina a construção de décadas imaginem o efeito cascata que uma decisão imprópria e autoritária pode acarretar em outros espaços estes estas são construções coletivas da sociedade organizada e do poder público os orçamentos participativos os conselhos de políticas públicas os comitês de defesa de causas bandeiras e demandas específicas isso garantiu muitas das conquistas sociais do Brasil ao longo dos últimos anos não se trata de partido não se trata de ideologia a b ou c trata-se de um conceito de um fundamento da participação popular da democracia direta do controle social Minas Gerais tem essa tradição a nossa capital Belo Horizonte foi uma das que mais exercitou esses mecanismos desde o início da década de 90 e nós vamos reagir junto com a bancada progressista na Câmara dos Deputados junto com os movimentos sociais e eu conclamo e convoco aqui ao povo mineiro aos nossos conselhos comitês conselheiras e conselheiros deputados e deputadas que Minas reaja e que Minas não deixe que esta medida contamine o atual governo aqui em nosso estado aqui na assembleia nós estamos vigilantes na reforma administrativa no diálogo com o próprio governo porque nós não queremos reproduzir em Minas os exemplos nefastos que o presidente Bolsonaro com tanto mal tem trazido ao nosso país muito obrigado fiquem todos convidados e convidadas para esta audiência pública que será marcada no âmbito da comissão de participação popular Obrigado deputado André Quintão desgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião parece que o deputado Léo Portela quer fazer uso da palavra questão de ordem pois não deputado Presidente apenas para repercutir um fato que foi discutido aqui brevemente durante a nossa reunião plenária mas que é importante para toda Minas Gerais chegou a informação de que a secretária de educação agora está acumulando um poupudo cheque de mais 10 mil reais nos seus bolsos por meio de uma indicação que o governador Romeu Zema fez a essa secretária para que ela ocupe um cargo de conselheira da Taesa olha só ele se elegeu dizendo que não seria assim ele se elegeu enganando toda Minas Gerais dizendo que isso era coisa da velha política mas pelo jeito nada é tão novo nada é tão velho como completar o salário dos secretários que já é altíssimo com cargos e jetons indicações em empresas públicas isso tem que acabar afinal de contas isso é coisa da velha política obrigado deputado a presidência informa ao plenário que a prestação de contas do tribunal de contas do estado relativo ao exercício financeiro de 2018 foi publicada no diário do legislativo do dia 12 de abril de 2019 a presidência informa ainda que o prazo de 10 dias para requerimento de informações ao tribunal de contas teve início no dia 15 de abril encerrando-se na quarta-feira dia 24 de abril a presidência informa ao plenário que a prestação de contas do tribunal de contas do estado relativo ao exercício financeiro de 2017 foi publicado no diário do legislativo do dia 12 de abril de 2019 a presidência informa ainda que o prazo de 10 dias para o requerimento de informações ao tribunal de contas teve início no dia 15 de abril encerrando-se na quarta-feira dia 24 de abril a presidência no uso de suas atribuições reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 468 de 2015 que havia sido distribuído a comissão de fiscalização financeira e orçamentária seja redistribuído a comissão de desenvolvimento econômico para aparecer em razão da natureza da matéria ficam mantidas as distribuições das comissões de justiça e da pessoa com deficiência e os demais atos processuais praticados até o momento a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 787 a 789 791 a 793 795 798 799 802 803 849 e 850 de 2019 da comissão de segurança pública 807 a 802 817 823 824 827 e 828 de 2019 da comissão de direitos humanos 835 841 e 842 de 2019 da comissão do trabalho 837 a 840 844 de 2019 da comissão de direitos da mulher 853 e 854 de 2019 da comissão de cultura publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento ordinário número 365 2019 do deputado Cleitinho Azevedo solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 845 de 2011 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno requerimentos ordinários números 367 a 369 de 2019 da deputada Ana Paula Siqueira solicitando a retirada de tramitação respectivamente dos projetos de lei números 95 167 e 231 de 2019 que guardam parecer em comissão a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 361 de 2019 do deputado Alencar da Silveira Júnior e outros solicitando a convocação da reunião especial para homenagear o desembargador Jair José Varão Pinto Júnior pelo título de cidadão honorário do estado de Minas Gerais requerimento ordinário número 370 de 2019 do deputado Agostinho Patrus e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Santa Casa BH pelos 120 anos de sua fundação defiro os requerimentos passo momentaneamente a presidência ao deputado Mauro Tramonte requerimento sujeito a despacho presidente requerimento ordinário número 364 2019 do deputado Carlos Henrique solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 50069 barra 2018 a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 artigo 232 do regimento interno devolvo a presidência aí ao deputado Carlos Henrique questão de ordem deputado Bartô pois não obrigado pela palavra presidente estou vendo aqui hoje na tribuna no plenário realmente muito chateado em ver que rumo que nosso judiciário está tomando primeiro um caso muito triste aí de um juiz da chamado senhor Rodrigo Braga Ramos juiz da João Malevade onde que maltratou uma testemunha de forma muito 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 hostil coisa que gera estranheza só de ver com isso eu parabenizo o ministro Humberto Martins corregedor nacional de justiça que mandou apurar a conduta dele para ver o que pode ter acontecido de errado ali bem como aproveito para parabenizar a OAB na sessão de João Malevade que demonstrou que vai realmente acompanhar esse caso de perto para poder ver o que vai ser feito com esse juiz porque esse juiz não é já estava chegando reclamação a mim da pessoa dele da forma como ele trata as pessoas em suas audiências de forma totalmente totalitária de forma totalmente desrespeitosa e pelo vídeo pode ficar claro isso e com isso também aproveito para falar que foi muito triste ver a Magis uma instituição que era para defender a sua classe corroborar com o fato desse falando que foi perseguição que o vídeo foi editado e etc pois bem a Magis se você quer proteger a sua classe então você tem que limpar ela juízes que são bons juízes que estão ali para fazer a diferença juízes que estudaram e amam suas carreiras vocês tem que fazer o juiz da sua classe limpar sua classe porque juiz como esse que trata da forma que tratou a testemunha o juiz possado de toga para ser ali o paladino da justiça não pode fazer isso de forma alguma é um absurdo tá então quero parabenizar aí de novamente Humberto Martins de João Molevade e fiquem atentos por nós que realmente eu também vou acompanhar daqui tenho pessoas que estão em João Molevade acompanhando esse caso de perto também e tem muito interesse em saber que fim vai dar isso porque aquele juiz nunca deveria estar usando uma toga para agir daquela forma e sendo assim já me remete ao segundo caso que agora em outro tribunal infelizmente é o tribunal de mais alta corte que temos no Brasil um tribunal que devido a ter uma notícia de um de seus membros o juiz Toffoli né enfim resolveu censurar uma revista pois bem se uma revista fala mal de mim se uma revista inventa calúnias de mim o que cabe a mim é ir entrar na justiça contra essa revista e assim ser indenizado da nota de repúdio ter outras notas ali também obrigando a própria revista reconsiderar a matéria que foi colocada mas nunca nunca eu tenho direito de censurar o que a revista está fazendo e o Dias Toffoli além de pedir que censurasse a revista e de fato o STF foi lá e censurou a revista porque teve que tirar a matéria do ar e eles fizeram isso de imediato porque a gente sabe como que funciona aqui no Brasil então eles fizeram de imediato mesmo assim no fim do dia o tribunal foi lá e deu uma multa para ela eu não entendo isso não entendi como foi isso queria até levantar aqui realmente a bola e mostrar para o povo povo não podemos aceitar isso em passe de passimônia omissos não podemos nós temos que mostrar para o STF que ele não tem o direito de fazer o que ele bem entende isso é um erro censurar é um erro enfim quanto o povo continuar como público e ficar vendo tudo dentro de casa e reclamando só pelo whatsapp não muda nada então agora nós temos duas grandes oportunidades para o povo mostrar que é povo e não público e ir para a rua manifestar e tirar essas pessoas que não nos representam muito obrigado a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para o ordinário de amanhã dia 17 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião boa tarde a todos encerrada neste momento a reunião ordinária da tarde desta terça-feira aqui no para a reunião e אבל O que é isso?